Na primeira meia hora de jogo, o Flamengo não tinha dado um chute no gol. Isso é rarismo, contra o time do Flamengo. A gente não tá falando de um time ruim, não. Eu tô falando de um time que tem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol. A gente tá falando de jogadores muito acima da média, tecnicamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Fluminense, ele marcou muito bem. Eu acho que o Fluminense controlou completamente o jogo na primeira meia hora. Tocando a bola, rolando... Muito parecido até com o jogo que o Real Madrid fez com o Liverpool, mas sem sofrer, porque o Real Madrid sofreu no sábado. Um time que era um pouco mais lento no meio do campo, cadenciando. E o Wellington, nesse ponto, ele sabe tocar muito bem a bola. Talvez com a bola no pé, e pra fazer essa saída, essa cadência, esse toque, ele seja um jogador até útil. Só que, como o Felipe falou, ele compromete demais a movimentação. Se você pegar o gol do Flamengo, que sai pelo lado esquerdo, ele não é uma jogada do Matheus com o Everton, ou com o Gabigol, com o KLE. O gol do Flamengo, ele é uma jogada que o Fluminense tá postado. postado, o Mateuzinho pega a bola, o Iago corre muito rápido em cima do Matheus pra impedir aquele cruzamento, ele chega rápido. E o Arrasqueita tá solto, e o Wellington... Eu convido vocês a rever esse gol no YouTube, convido. O Wellington, o Arrasqueita tá solto, o Wellington tá a 3 metros dele. Quando o Arrasqueita ataca ali de fundo, aquela bola é do volante, cara. Porque o David Braz tá dentro da área, fazendo a marcação dupla ali com o jogador que tava ali, que eu não sei se era o Gabigol ou o Bruno Henrique, que são jogadores muito perigosos, você tem que dobrar ali. Então, assim, aquela bola é do cara que tem que chegar rasgando ali o cara no cruzamento. O Wellington, ele dá um trotezinho e bota a mão pra trás e o Arrasqueita cruza. E no segundo gol, a mesma coisa. O Andréas, ele arrasta por dentro. É claro que o David Braz perdeu a bola e o gol sai exatamente no lugar do quarto zagueiro. Mas, porra, você é o primeiro volante do time, você vê o seu zagueiro saindo. Onde é que você se posiciona? Porra, você vai fazer a linha de quatro defensiva pra aquela bola não sair ali. Isso é básico. Pelo amor de Deus. E aí, mesmo assim, o Andréas sai com a bola, o Gabigol domina. Quando o Gabigol domina, cara, o Iago dá um bote assim ao mesmo tempo. É que o Gabigol é muito habilidoso. Ele acha um passe entre as pernas do Iago muito rápido. E aí você tá falando de um jogador muito técnico, muito talentoso. Quando a bola chega no Andréas, cara, o Wellington tava do lado do Gabriel. Do lado do Gabriel. Se ele corre um pouquinho mais, ele rasga aquela bola no meio e não deixa sair o gol. Então, assim, por mais que se toque bem a bola, um jogador que trabalha na proteção da área ali, ele precisa ter mais mobilidade, mais velocidade, mais arranque, pra que essas jogadas não aconteçam. Já contra o Fortaleza, aconteceram várias que ele não tava acontecendo e chute da entrada da área porque ele não consegue chegar nos caras, entendeu? Então, assim, eu acho que é um nome que vai comprometer o Fluminense defensivamente. Se o Diniz precisa e pensa em marcar em bloco baixo, como ele tem marcado, e nessa recomposição, o Wellington tem que ser descartado, cara. Não tem condição. Principalmente porque o Fluminense hoje tem um dos melhores primeiros volantes do país. Você tá abrindo mão de ter um dos melhores primeiros volantes do país pra escalar o Wellington. Isso não faz sentido.